Olá, sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Caminha Conosco, Senhor. Acompanhe. Hoje eu quero meditar algumas coisas do Evangelho de Lucas, de domingo, que é o capítulo 24, versículo de 13 a 35, que é os discípulos de Emmaus. Todos vocês ouviram, mas eu queria pontuar algumas outras coisas. Só para a gente poder relembrar, para quem não está com memória fresca, que há dois discípulos da comunidade de Jesus, eram discípulos dele, que depois da morte de Jesus, ficaram desiludidos, abatidos, achando que nada mais ia dar certo, se sentiram enganados por ele, por tudo mais, foram embora, foram pegar o caminho de volta para casa. E foram andando de cabeça baixa e cabisbaixo. O Evangelho nos fala que tinham dois discípulos, discípulos, um chamava Cléofas e o outro, sem nome. Toda vez que o Evangelho coloca duas pessoas, ou coloca um grupo de pessoas, quando ele cita nomes, isso tudo é muito real. Mas quando ele coloca o nome de alguém e o outro, esse outro, cada um de nós. Então tinha dois discípulos andando, um e um de nós. Isso que é para a gente se colocar no caminho. Jesus alcança e começa a conversar com eles, até chegar na cidade de Emmaus, a sentar, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus e eles voltam para a comunidade, anunciar que Jesus realmente estava vivo. O que esse relato de Emmaus tem a ver conosco aqui hoje? Com cada um aqui. Quando eu vi chegando tantos jovens, e cada vez que eu vou vendo vocês chegando, minha responsabilidade vai dobrando. O que isso quer dizer? Essa experiência de Emmaus é a experiência de cada um de nós, diante da nossa fé. Porque às vezes nós estamos vivendo uma fé que tem conflito. Está numa fé pascal. Que eu também estou numa fé que eu estou mais ou menos, uma hora eu acredito, eu estou no acredito. Que eu ainda duvido mais do que realmente creio. Então, e por isso que isso aqui é um momento de a gente comparar e avaliar a nossa caminhada. Guardem uma coisa, Deus é fiel à história e à pessoa humana. Ele não nos criou por brincadeira. E Jesus não atravessou o universo para vir falar nada para nós. Ele veio nos contar que fomos criados por amor. Que temos um pai que nos ama acima de tudo e que a nossa vida é eterna. Que tem um paraíso que nos aguarda. Ele não veio aqui brincar. Ele atravessou e sofreu muita coisa para nos trazer essa verdade. Então, é o momento de a gente parar e pensar que essa caminhada, que esse caminho de Amaus aqui, isso que é a nossa caminhada pessoal, ela não é uma mágica. Isso aqui, ele demanda muito tempo, porque tem muitas etapas nesse caminho. A primeira etapa que nós começamos a viver é que nós voltamos. Todos nós, às vezes, já não estávamos muito tempo fora de um convívio com Jesus, a gente voltou de alguma forma. Tanto que vocês estão aqui hoje para ouvir isso, uma terça-feira. Então, vocês voltaram. De alguma forma, vocês resolveram entrar no caminho. E como, assim, quantas vezes a gente saiu, eu saí e volto ao caminho. Essa é a primeira. Mas para a gente poder conhecer Jesus, eu falo com ele, para te conhecer, você tem que gastar uma vida, né? Para conhecê-lo, isso é um caminho. Mas para conhecê-lo, se fazer íntimo dele, ter uma intimidade com o Senhor, eu preciso de tempo. E é tempo diário. Eu não vou estabelecer uma intimidade com Jesus hoje, que você vê aqui no grupo de oração, não. Pois eu tenho que me encontrar com ele todos os dias. Como é que eu fico sua amiga? Se eu sentar com você e te conhecer. Não tem outro jeito. Como é que eu vou saber que eu conheço Jesus? Como que eu vou saber que ele está vivo? Eu tenho que experimentar. Aonde? Na palavra. Então, vocês precisam ler o evangelho todos os dias. Porque essa palavra tem que chegar no coração de vocês. E quando ele chegar no coração de vocês, que o seu coração se arder, você falar, essa palavra é para mim? Essa é a experiência de Deus vivo. É ele próprio falando com você. Soprando no seu ouvido. Nós vamos nos alimentando dele pela palavra. Isso ser amigo dele. Isso tem uma caminhada. Por que eu tenho que ser amigo? Por que eu tenho que ser íntimo? Porque só um amigo pode testemunhar um outro amigo. Eu só posso contar o que o outro fez se eu fui testemunha daquilo. Se eu sou testemunha daquilo que ele realmente é. Quando alguém fala de algum amigo perto de você, você fala, não, não é assim não. Eu conheço ele. Não é assim? Você está vendo de um lado, mas tem um outro que você não está sabendo. Como é que nós vamos poder anunciar a Jesus, fazer o caminho de volta, se ele não chegou nem em mim? Compreendem? Então, quando Jesus, quando Deus Pai nos cria e nos coloca nesse mundo para viver, para ser feliz, nós temos a opção de fazer o caminho com Deus ou podemos achar que a gente não precisa dele para nada e caminhar sem ele. Isso é o que ele nos deu como liberdade. Então, a gente caminha achando que não precisa dele, que a gente é autossuficiente, que a gente resolve as coisas todas. E várias vezes a gente está no caminho e tem um problema para resolver. A gente põe Deus de lado e fala, mas eu mesmo vou fazer? Isso gera angústia. Hoje uma cliente falou comigo, o neném acabou de fazer um mês. Aí eu falei, mas eu estou numa agonia. Com o quê? Você não tem seis meses de licença, mais um mês, sete. Qual agonia? Falta seis meses. O que eu vou fazer no final da licença? Eu falei, mas não falta seis meses? Falta. Você acredita em Deus? Demais. Acredita não. Então, seu Deus está morto. Não é o meu, não. Porque se você sentou com ele e conversou, ele não é surdo. Ele ouviu. Fala, Jesus, o que nós vamos fazer com essa menina, que não é sua, que ele te mandou? Não é assim? O que ele te mandou esse menino para criar? O que nós vamos fazer? Onde nós vamos pôr? Vai pôr babá, vai levar para a escola, vó cuida, o que nós vamos fazer? Você não entregou para ele? Entregou. Então, o problema já é dele, não é seu mais. Fala com ele, qual é o próximo assunto? Porque ele já está resolvido. Depois ele já sabe. Daqui a seis meses ele te conta. Isso é viver uma fé de verdade. Isso é viver uma fé viva. Fala, Filó, até coça a cabeça. É difícil, Filó. É difícil porque a gente não confia no Senhor. Porque a gente não vive essa intimidade com Ele. Sabe aquela certeza que se tem alguma coisa que não vai dar errado, é o que ele vai fazer? Pois é, Jesus não veio para brincar. Quando Jesus fala, eu estou convosco, Ele está. Ele separou o dia santo, feriado? Não. Todos os dias. Mas a gente caminha como se Ele não existisse. Aí não aperta, a gente grita a Ele. Ou às vezes esquece dEle, grita para o mundo inteiro. Quando ninguém resolveu, você resolve chamar Jesus. Aí o povo já fez uma confusão na sua vida, que é desnecessário. Vocês observam que se a gente caminhasse, aí quando eu fiquei vendo um tanto de jovem chegando, comecei a rezar por Ele, isso é Jesus. Conceda a graça, porque Jesus, Ele sempre vai te alcançar. Porque Ele não vai nos perder. Então, Deus sempre, em qualquer estação da nossa vida, Ele vem atrás de você. Como Ele vem atrás de mim quantas vezes. Como Ele continua caminhando comigo. Como Ele vai caminhar com você. Então, a graça de Deus sempre nos alcança. Porque às vezes é o momento que você precisa ser consolado. Às vezes é o momento que você precisa ser animado. Às vezes é o momento que você precisa de coragem. E Ele te conhece. Ele está atento. Ele está atento. Se o seu caminho está desviando, se você está andando num caminho que não está agradando ao Senhor, Ele vai dar um jeito de chegar perto de você, como quem não quer nada. Igual esse discípulo de Maús. Vai chegar assim, parecendo que não está sabendo da história. Ele fala, o que vocês estão conversando aí pelo caminho? Estão animados? Eles estão meio mortos, andando até olhando para baixo. Foi Jesus que fez eles levantar os olhos para olhar para o outro e eles começaram a melhorar. Então, Deus nos alcança. E pode ser que hoje, hoje, nessa noite, a gente esteja precisando que Ele nos alcance. Porque a graça dEle vem no momento. Jesus não vai nos perder, guardem isso. Ele está atento a onde estamos. Então, a gente precisa falar com Ele, Jesus, perdoa os meus passos maldados. Eu quero andar de verdade nesse caminho, mas eu preciso da sua companhia. Ser íntimo seu, falar que eu sou sua amiga, seu amigo, isso requer um tempo. Isso não é mágico. A caminhada com Jesus não é mágica. Então, quando você coçou a cabeça, falou, Deus me livre desse negócio que a Filó está falando, eu ainda preciso de provas. não precisem. Basta acreditar na palavra dEle. Jesus não veio para falar mentira para nós. Não veio. Então, o que falta para nós? A gente sabe que Deus nos ama. A gente sabe que Ele nos criou por amor. O que falta? Tomar posse disso. O dia que vocês tomarem posse, que você é amado, onde terá solidão na sua vida? Não terá, gente. Pois você está com alguém que te ama profundamente, que quer o melhor para a sua vida. Por que a gente fica meio surumbático, meio deprimido, as pernas bambiando, por causa de quê? Porque a gente não confia nele, a gente não acredita nesse amor. A gente fica meio sempre na dúvida. A gente não pega no pau para a gente falar, será que isso é verdade? Depois eu afirmo para vocês, é verdade. Não existe ninguém nesse mundo que cuida mais de nós do que o Senhor. Mas como é que vocês vão experimentar isso? À medida que vocês se alimentarem da palavra. E por excelência, que hora que os olhares desses discípulos se abriram? Quando partiu o pão? E para nós até hoje, é na ceia eucarística. É na hora que ali tem Jesus vivo que nos alimenta. É onde nós podemos experimentar. Onde que eu posso encostar em Jesus vivo hoje? Pega o meu cristinho. Sabe qual é o nosso problema? A gente não crê. Eu acho que se a gente acreditar, a gente vinha nem andando, a gente vinha de joelho. Pois nós estamos diante de um Deus vivo. Isso é um mistério que me põe enlouquecida cada vez que eu comungo todo dia, com a graça de Deus. Que eu tenha essa graça. Que a hora que eu recebo o Eucarístico, eu falo, que mistério é esse de um Deus que me criou, que me sustenta e me alimenta. Eu posso passar sem comida. Digo virar santa, né? Porque por enquanto ainda não posso. Mas quantos beatos viveram com uma Eucaristia por dia? Quantos? E nós recebemos a Eucaristia, e continuamos com o olhar para baixo. Olha, passei da igreja cantando e dançando. Pois você encontrou aquele que pode todas as coisas. Aquele que te restaura, que te dá coragem, que te põe de pé, te sustenta, que você pode conversar com ele. Naquele momento, a relação nossa com o Senhor é única. Jesus não relaciona conosco em multidão, ele relaciona, o relacionamento dele é íntimo e pessoal. Você pode soprar no ouvido dele e falar, Jesus. E vai falar, oi. Você ouviu aquele negócio? Não precisa nem falar que negócio, ele já sabe. Isso é espetacular. Rezar é uma coisa, quando você conversa, ele já é seu amigo, você já tem intimidade, você não precisa ficar explicando muita coisa, mas ele já sabe. Vai adquirindo outras coisas. Fala, sabe aquele negócio? Ele já sabe. Sei, pois é. As pessoas falam, filó, reza para mim, reza, mas guarda bem meu nome. Fala, mas se eu esquecer, Jesus sabe. Você tem dúvida que ele sabe? Claro que não. Fala, Jesus sabe aquela pessoa que nós encontramos? Pois é, ela. Ele sabe. Nem se eu não explicasse, ele saberia quem é. Mas a gente não confia que a coisa é tão boa desse jeito, que isso é real. E só o dia que a gente experimentar esse Deus vivo, você vai fazer o caminho de volta. Aí você vai chegar adiante de alguém e falar, pode fazer isso que eu te falei, que isso funciona. Não é porque funciona, porque é mágica, mas que eu tenho um Deus vivo. Porque se eu caminho com ele, não preciso ter medo. Se ele me dá a mão, ele me sustenta. E aí eu passo o que tiver de passar. Porque ele disse que se você atravessar a água, o fogo, eu passo com você. O fogo não te queima, você não se afoga, porque eu estou com você. O seu nome está gravado na palma da minha mão, eu sei tudo o que você está fazendo o dia inteiro. eu te acompanho, para te vigiar, para te cobrar, não, porque eu te amo. Compreendem a diferença. Ele anda conosco, não é para ficar, falar, não faz isso, não faz aquilo. Se você pedir opinião, ele vai falar, eu acho que você não devia fazer isso, não. Dá para pensar ali. Mas se você é si mesmo, insistir, e falar, quem sabe da minha vida sou eu, ele fala, tudo bem, mas eu continuo aqui. Ele vai embora. Não dá conta, porque nos ama. E isso, o dia que a gente vai aprender, é o dia que a gente vai ficar mal acostumado. Assim como meu marido diz que eu sou mal acostumado. Mas é porque a gente é mal acostumado, porque você sabe que você tem ele ali do lado. Que a caminhada não é fácil. Por isso que Pedro, para nós, é uma imagem fenomenal. Porque Pedro foi aquele que falou, aconteceu, falou com Jesus. Ih, menino, se isso for te prender, eu também vou junto. Eu dou minha vida para você, negou Jesus a seguir. Mas era um homem de coragem. Foi um homem que amou Jesus. E a imagem de Pedro, porque claro que teve essa negação, mas as qualidades de Pedro são muito maiores que essas. Mas porque Pedro, para nós, é imagem para poder nos mostrar o tanto que caminhar com Deus não é fácil. Por isso que a gente precisa da presença dele. Por isso que os discípulos falaram, fica conosco. Porque se ele for embora, nós vamos traí-lo. Ele nem saiu aqui, nós já traímos ele aqui agora. A gente não consegue permanecer. Se o Senhor for. Por isso ele precisa ficar. Então, essa caminhada conosco, ela é uma progressão. É devagar que vocês vão confiando no Senhor. Começa dando uma coisinha pequena. Depois aumentando, 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 até você dar inteira. Falar, mas qual que é o seu desejo, o seu sonho? Só fazer o que ele quiser. E está tudo certo. Porque eu preciso ser aquilo que ele sonhou que eu fosse. É diferente. O mundo já não te ilude mais. Não te engana mais. Porque tudo que o mundo der é tão transitório, o que Deus tem para nós é finito. Mas um dia a gente vai entender isso. À medida que ele permitir, abriu os nossos olhos. Porque tem uma outra questão aqui em Emmaus. O que fez esses homens acordarem foi a conversa de Jesus. Isso é para a gente começar a pensar nas nossas conversas. A gente nunca viveu um mundo tão conectado. Tanto chat, né? Não podia nem falar chat, chat não é conversação, mas está todo mundo ali. E na verdade, na verdade, as nossas conversas estão reduzidas a uma tela. Ou WhatsApp, ou o computador, ou qualquer outra coisa. Então nós estamos tendo relações, os nossos relacionamentos são muito frios hoje em dia. Nós não temos mais a importância de uma presença, de um encontro. Porque é essa presença, esse encontro, que transforma para nós a nossa vida. É o encontro com Jesus que transforma a nossa vida completamente. Então o quanto que a gente precisa pensar na nossa vida e a que nós estamos reduzindo as nossas conversas. Quando a gente fala de Jesus, Jesus se faz presente. Será que nós conversamos mais coisas em nosso relacionamento que nos deixam com o coração ardendo, o relacionamento é absolutamente frio? Preste atenção. Hoje em dia, qual é a nossa maior preocupação? Sem medo de falar. É esquecer o celular. É não ter uma... Será que aqui tem... Aqui pega a internet? Será que eu vou ficar desconectada? E o pânico que eu tenho disso? Assenta um de nós numa cadeira, desliga o rádio. Não tem televisão. Nem livro para ler, nem jornal para foliar. Você. E aí? Fica louco. Bate perna, começa a rodar na cadeira, começa a contar os dedos, alguma coisa. Porque a dificuldade que a gente tem de fazer silêncio. O amor amadurece no silêncio. Então a nossa relação com Jesus vai maturar no silêncio. É o amor. Eu preciso olhar para ele e ele para mim, que você não precisa falar nada. Eu olho para ele e ele olha para mim. Olha que delícia. Quando você não está aí namorado, você fica olhando para a casa do seu namorado igual assim. Não fica? E o namorado olhando? Aquela carinha. É assim com Jesus. É uma relação de amor. Mas nós esquecemos disso. Então ficar sozinho em silêncio, fazer uma conexão não exterior, mas interior e saber quem eu sou. E saber quem verdadeiramente é aquele que me sustenta. Qual é a fonte de vida inesgotável que existe dentro de mim? Isso não alimento não. Por isso que o povo vive desanimado, entristecido, deprimido, correndo feito louco. Ninguém olha mais uns nos olhos do outro. Ninguém abraça, todo mundo com pressa. Pô, eu te mando um zap. Não é assim? Pô, eu te mando não sei o quê. Ó, como é que nós estamos perdendo, perdendo a oportunidade de estar junto. A oportunidade de abraçar, de olhar uns nos olhos dos outros. De falar, menina, como é que você é bonita? O que é que está triste? Bobagem. A gente encontra uns com os outros. Como é que faz a diferença? Um abraço bem dado? Levanta o outro. Dar um sorriso para o outro. Não, eu fico mandando um tanto de carinha. Paciência para aquilo que eu tenho zero, né? Zero. Zero. O dia que eu fiz uma reunião com vocês e dedos e perguntei, com o que vocês estão consumindo a vida de vocês, elas resolveram passar e pensar mesmo. Diz o seguinte, queria conversar de novo. O filósofo, sabe o que nós descobrimos? Nós estamos gastando tempo demais com a rede social. Ah, que legal. Chegaram onde eu queria. Isso está levando vocês aonde? A um tanto de nada. Porque vocês fazem parte de um tanto de grupo, que no final das contas eu converso o quê? Se você espremer mesmo. Agora, vamos ser fiel, né? Vamos ser honestos. Se você espremer as conversas todas de cada grupo, render o quê? Nada. E a gente perde tempo e não lê o evangelho, porque não sobrou tempo. Compreendem como é que o mundo vai nos enrolando? O mundo... Vocês só estão aqui, o telefone toda hora chamando vocês. Onde é que você está? Não é possível. Eu falo, estou agora com o Senhor. Desliga isso. Compreendem. Então, a gente vai trocando aquilo que é essencial por um tanto de nada. Vivazinho. As conversas estão fazendo dó, que o povo não tem o que dizer. Escrever é uma tragédia. O pessoal só sai escrever errado, porque só escreve abreviado. Eu estou falando mentira, gente. Estou não. Estou não. Mas com Jesus não tem celular, não. Tem conexão, não. Tem olho no olho. Com Jesus é olho no olho. Tem um abraço afetuoso. Tem um calor que só Ele te dá. Tem uma coragem que só Ele te sustenta e fala, vamos? Não dou conta não. Vai, minha, estou junto. Igual falou lá com o Gedeão. O Gedeão falou, Senhor, não tem jeito. Vai, Gedeão, estou com você. Não, Jesus, mas não tem jeito. É tantos mil pessoas. Não, vai, Gedeão, eu estou com você. Afinal das contas, tinha a espada dele, de mais nada, nenhuma arma. Mas Ele estava junto. Mas a gente não acredita. Então, por isso que somos, às vezes, por isso que a nossa fé, ela não cresce, ela não é uma fé que eu digo é audaciosa, que tem coragem de assumir que Deus está vivo e que Ele mudou a minha vida. Porque esse encontro com Ele muda o meu jeito de pensar, de agir, de falar, de fazer tudo nesse momento. Porque tudo que eu falo, tudo que eu vou fazer, tem um peso porque eu creio em quem? Nele. Ontra noite, eu e meu marido estavam conversando. O tanto que é difícil é cristão. Você podia fazer isso, mas, como nós acreditamos em Jesus, não pode. Não pode, porque eu comprometo o nome do meu amigo e que é o meu Senhor, que é Jesus. Compreendem? É diferente, mas olha, eu digo para vocês, e eu fico quei vendo esse tanto de jovens aqui. Deus conceda a graça de, desde assim tão cedo, 20 anos, fazer a caminhada com Ele. Porque se você começa a sua vida caminhando com o Senhor, quantos erros você teria evitado na sua vida até hoje? Ô, mas era muita coisa, mas era muita coisa. E a gente acha que a gente é bacana, e fala, não Senhor, eu vou casar com esse, porque ele é lindo. Não é assim? Tem covinha, Jesus. Não, nem perguntou para o Jesus, lá que tem para lá. Porque ele é lindo, filó, amo de paixão. Você tem certeza, fulana? Tenho. Esse agora vai dar certo. Perguntou para o Jesus, depois a gente pergunta para o Jesus, né? Quando é errado. A gente fala, onde que deu errado Jesus? Porque você não perguntou se o coração dele prestava bem. Era só a carinha. Então, é preciso a gente ter a sua coragem para poder fazer uma, o dia que a gente fizer isso, fazer um caminho desse, aí nós vamos tomar o caminho de volta. Aí nós vamos chamar o Senhor. Ter a coragem de fazer silêncio. porque precisamos do silêncio. E a outra coisa que eu queria dizer, o quanto que a hospitalidade é uma coisa importante. O quanto que a gente precisa de ser anfitrião nesse mundo. Um dia eu não vou falar sobre isso. Mas o dia que nós pais aprendermos que os filhos são nossos hóspedes, e que eles irão embora, quando for necessário, nossa relação vai mudar? Porque eles chegam como hóspedes precisando de um monte de ajuda. Damos a ajuda, fazemos crescer, depois, tchau. Assim também nas nossas relações como médicos, não é? Aprender a acolher o nosso paciente como hóspede, e como professor e aluno, e se tudo na vida a gente aprender a acolher, a não julgar, a entender, a escutar a história do outro, a amar o outro, quantos nós vamos levantar? Igual Jesus levantou os discípulos que estavam de cabeça baixa, se você se interessar pela dor do outro, foi isso que Jesus fez, Jesus tocou na ferida deles, o que vocês estavam conversando pelo caminho? Quando eles falaram da dor, da tristeza que tinha acontecido com Jesus, da decepção que eles tinham, eles se levantaram, e às vezes a gente está do lado do outro e não acolhe o outro. E quantas pessoas acolheram santos e anjos, e o próprio Deus, como Abraão acolheu, quando ele foi hospitaleiro, com aquelas três pessoas que estavam chegando? E às vezes nós estamos perdendo a oportunidade de acolher alguém, às vezes o próprio Deus, porque não fazemos abertura na nossa vida? Abra, acolhe aquele que chega. E sabe que isso é uma coisa interessante, que Jesus vai ensinando a gente todo dia. Isso que é lindo caminhar com ele, porque se a gente não conseguiu fazer direito hoje, ele fala, experimenta. Experimenta acolher aquele que chega, não como seu dono, mas como aquele que você vai dar o que você tem de melhor, e acolher o que o outro tem de melhor. É uma troca. O dia que a gente entender que os nossos amigos vieram na nossa vida, por um tempo. Eles vêm, te ensinam o que é preciso e depois vai. A gente vai ter menos relação de cobrança. Você sumiu, não é fulano? Não, gente, a fase dele está sumida, depois volta. Não é assim? Mas a gente tem que largar de achar que é dono, e caminhar na vida com gratidão, porque as coisas vieram. Vem o filho, tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, tem um parente, tem um primo, tem alguém que vem cuidar de você, tem um funcionário que vem cuidar da sua casa, acolher aqueles que vêm. É tão diferente quando o caminho é assim. É tão mais leve quando é assim. Quando a gente acha que é dono de tudo, manda em tudo, que é tudo, tudo é seu. Não caminhamos. E, aliás, fazer a caminhada com Deus, se a gente carregar muita coisa, fica pesado, não dá para andar. Quanto menos coisa levar, melhor. Mais leve fica o caminho. E o que é nosso? Tudo é emprestado. O dia que vocês começarem a entender, vocês vão ver que vocês não vão ter medo de dar nenhuma roupa que já passou da moda ou que não te serve mais. Porque tudo é empréstimo. Tem que nós vamos levar mesmo? Nada. Olha, é raro as semanas que a gente não arruma uma criança que morreu. E até os brincos a gente tira. Levamos o que mesmo? Nada. Levamos o que é amar. É a marca que vamos deixar. Mas podemos caminhar bem uns com os outros se caminharmos primeiro com o Senhor. É preciso convidar o Senhor para caminhar conosco. Falar Jesus, fica comigo. Caminha comigo. Todos os dias a gente precisa se ligar ao Senhor. Falar Jesus, eu quero caminhar com o Senhor. Porque ele é tão educado, ele foi tão bem educado que ele não vai intrometer na sua vida se você não o convidar. Mas se você o convidar, ele terá uma alegria imensa em viver a sua vida com você. Mas uma alegria imensa. porque não tem um companheiro como ele. É um companheiro de caminhada. É uma alegria caminhar com ele. Dividir as coisas para falar me ajuda, me socorre, me sustenta. Porque é o Senhor que nos sustenta. E só ele. Quem somos nós que achamos que caminhamos sozinhos? Não conseguimos enxergar o que está na nossa frente quanto mais aquilo que está longe. Às vezes a gente tem um orgulho, né, de achar, temos vergonha de pedir ajuda. Tem que pedir. Pedir para quem pode resolver para nós. Se colocar com humildade diante dele e com confiança para Jesus. Não estou entendendo bem. Me ajuda nisso aqui. Eu preciso tomar essa decisão. Mostra para mim. Caminha com ele. Perca tempo, entre aspas, com o Senhor. Larga um pouco. Vamos fazer outra conexão. Tira a conexão exterior. Vamos fazer uma conexão interior. Há quanto tempo você não fica em silêncio? Há quanto tempo? Que a gente não fica em silêncio com a gente mesmo. Se você der conta hoje, cinco minutos, que bom. Peça a ele a graça. Fala, amanhã me deixa ficar dez. Depois, quinze. Você imagina São João Maria Vianney, quando ele foi, entrou lá na cidade de Ares, que ninguém ia para a igreja. Ele ficava doze horas diante do Santíssimo. Converteu uma cidade. Fechou todas as coisas que tinha na cidade, de bordel, de casa de jogo. Ele fechou todas, sem falar, diante do Santíssimo. Ficava lá doze horas. Depois o povo tudo dentro da igreja. Por fim, virou a cidade, que todo mundo até pediu conselho para ele. Rei, todo mundo é para lá. Ele conseguiu converter uma cidade. Ficando diante do Santíssimo, doze horas olhando. O que você faz? Eu olho para ele, ele olha para mim. Simples assim. Simples assim. Deus é muito simples. Deus é simples. E a hora que vocês começarem a conviver mais de perto com ele, é igual aquela pessoa que você ama. Você sabe a hora que seu marido vai chegar em casa. Você sabe a forma como ele abre a porta, só ele abre. Não é assim? A criança reconhece o horário que a mãe vai chegar e fica de olho na porta. Você sabe quando uma pessoa que você ama, a forma dela andar. E assim vocês irão reconhecendo Jesus no caminho de vocês, no dia de vocês. Vocês irão reconhecendo como é que ele vai provendo as coisas. O dia que vocês começarem a pedir a ele e falar, Jesus, eu preciso de ajudar alguém hoje. Preciso de fulano. Mas que a vossa graça me preceda para que eu saiba o que eu tenho que fazer. Porque se o Senhor não se antecipar, nós não damos conta de saber ajudar? Esse feriado, um casal que é daqui do Brasil, está morando fora do Brasil, me ligou porque querem fazer ajudas. Ainda falei com eles, nós temos que rezar até para saber como ajudar. Porque até para ajudar, a gente precisa da graça de Deus. Deus tem que nos mostrar quem é que ele quer que a gente faça, por quem ele quer que a gente faça. Então, tudo nós somos absolutamente dependentes dele. E o que eu gostaria que vocês aprendessem, que a gente é absolutamente dependente do Senhor. Até como o ar que a gente respira. E eu queria dizer, aqui para me terminar, como é que Jesus é fiel. Hoje tivemos uma manhã tumultuada, muito tumultuada, lá no CTI, com uma outra menininha em morte cerebral. Mas como a família é de uma religião neopentecostal, eles não têm discussão, não têm conversa, porque eles param no milagre de Lázaro e só. E não deixa a coisa da sequência, e é muito difícil. E foi, está sendo conversas difíceis, fui buscá-los para poder vir conversar. Para vocês terem noção, a temperatura da criança não chega nem a 32 graus. Tem um tumor cerebral, ela tem morte cerebral. Eu sei que é duro, menina de quatro anos, que há sete meses atrás era normal. É difícil viver isso. Mas se a religião não nos fizer melhor, nós estamos na religião errada. A religião, ela tem que me ajudar, nesse momento da dor, a caminhar de mão dada. Ou se eu não der conta no colo, daquele que me ama. Mas sabendo que depois de uma cruz, tem a vitória, tem a ressurreição. E que a última palavra da vida não é morte, é amor, é ressurreição. Não pode ser dor na nossa vida, não é essa a promessa de Deus. E Jesus acabou de nos mostrar isso agora. E foi uma manhã difícil, difícil, difícil. Muito difícil. E cheguei em casa, na hora do almoço, passando muito mal. Mas muito mal. E muito telefonema, que as crianças todas estão todas doentes. Todo mundo viajou, foram para muitos lugares, muito frio. consequência, os meninos estão todos. Tucino, em asma, pneumonia, dor de ouvido, tudo. Então, era uma pressão de um lado, eu tinha que estar aqui hoje. Liguei para a Ana, falei, não sei se eu darei conta. Não sei nem se eu vou dar conta de entender o consultório, estou muito mal. Passando mal, fisicamente, muito mal. E aí, fui rezar, tomar um banho. Falei, rezem por mim, para que eu cheguei. O consultório foi bombástico, porque minha secretária estava até passando mal, dor de cabeça. E eu falava com Jesus, olha, eu não vou olhar o relógio. O Senhor controla o relógio. Controla o relógio, controla o tempo, tem que dar tempo, tem que olhar todos os que ligaram, está todo mundo passando mal. Nos ajude, me ajude, porque eu tenho um compromisso de chegar lá com o seu povo, que o Senhor mandou para lá hoje. Com a palavra que o Senhor vai falar, porque eu não tenho nem noção do que eu vou falar. Eu estou meia pessoa hoje. E Jesus é tão impressionante, que conseguimos olhar todos. Todo mundo tinha que fazer raixos de urgência, fizeram raixinhos, deu tempo de levar. Tudo foi resolvido hoje. Para cada dia, basta o seu cuidado. Isso você já me ensinou, né? A cada dia, filó. Não me preocupa com amanhã. Amanhã tem outros meninos para olhar. Hoje. A cada dia, basta o seu cuidado. E aí, quando eu cheguei aqui, essas meninas ficaram na tarde em oração por mim. E é tão lindo que vocês escutaram qual era a palavra para mim? Basta-te a minha graça. Porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Esse é o Deus que eu creio. Que quando a gente acha que não é capaz de nada, Ele nos põe de pé e fala, fala o que eu sou com a tua boca. Hoje eu falei com Ele, o que eu vou falar para o teu povo? E aí, eu li. Quando for falar alguma coisa, não vos preocupeis com qualquer vez de falar. Porque sou eu mesmo que falarei. Então, esse é o Deus que eu creio. Esse é o que eu posso dar testemunho para vocês que Ele vive. Que Ele é real. E que se vocês caminharem com Ele, vocês não terão nenhuma decepção. Pois se existe alguém que jamais te decepcionará, Ele tem nome e sobrenome. Chama Jesus de Nazaré. Esse é, jamais. Qualquer pessoa pode te decepcionar. Jesus, nunca, se tem alguém que te é fiel, se tem alguém que cuida de você, se tem alguém que te ama, Ele. Vale a pena a caminhada com Ele. Vale a pena convidá-lo para caminhar conosco. E que a gente peça a Ele nessa noite, Senhor, olhe pelo caminho que eu estou andando. É aquele salmo. Olhe para os meus caminhos. E se o meu caminho não tiver do seu agrado, muda meu caminho. Tenho a audácia de falar isso com Ele. Senhor, se o meu caminho não te agrada, muda o meu caminho. E que a gente possa terminar pensando num poema da Simone e o El, que dizem, que diz, eu apenas sei que caminho, mas como alguém que é amado, cuidado e olhado. Se vocês saírem daqui com essa certeza no coração de vocês, que vocês caminham com alguém que ama, cuida de vocês e olha para as necessidades e para o dia de cada um de vocês. Para cada um de vocês. e Deus, eu digo e afirmo, Ele só tem o melhor. Deus não tem mais ou menos. Ele tem o melhor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter a coragem de colocar nossos caminhos diante do Senhor. E falar, Jesus, eu quero ter uma experiência viva. Eu quero testemunhar um dia também. Um dia também eu quero, quem sabe amanhã, falar com alguém. Entrega as coisas para o Senhor. Sem medo, porque o Senhor fará. Vamos pedir a Ele, Jesus, olha para a minha vida agora. Olha para os caminhos que eu estou traçando agora. Pelas opções que eu estou fazendo na minha vida. E se isso não te agradar, muda, muda os meus caminhos. Porque o Senhor é o meu Deus e o meu Senhor. E a doutora Filó hoje nos fala dos discípulos de Amaus. E ela fala que todas as vezes que o Evangelho coloca duas pessoas caminhando, uma delas sou eu. Ou você. A passagem fala que eles caminhavam triste, Jesus caminhava junto com eles. E no final, eles falam, fica conosco, Senhor. O dia já está indo embora, a noite está chegando. E quando Jesus abençoou o pão, a palavra fala que os olhos deles se abriram quando a benção é pronunciada. O convite de hoje é pedir a Jesus que caminhe conosco. e que abra os nossos olhos. Porque muitas vezes Jesus caminha conosco. E assim como os discípulos de Amaus, os nossos olhos não são abertos. A gente não consegue ouvir, enxergar, perceber a presença do Senhor em nós. E a nossa oração hoje é essa. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e nós sabemos, Senhor, que o Senhor caminha conosco. Mas às vezes é tão difícil de ver, de ouvir. O barulho do mundo é tão alto, a confusão ao meu redor é tão grande que eu não consigo te ver, Senhor. Fica conosco, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente possa te contemplar. Abre o nosso coração para que a gente possa perceber a sua presença a cada momento na nossa vida. Fica conosco, Senhor. porque a noite está chegando e a gente tem medo de caminhar sem a sua presença. Fica conosco. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, ou pelo telefone 3286 3034, ramal 231, ou também nas lojas Paulinas. Fiquem com Deus e até a próxima. Música 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 Música